Fala, Render People! Gente, você já se perguntou como é que se faz aquelas plantas humanizadas? Eu vou falar o seguinte, quando eu comecei a fazer planta humanizada, eu fazia no CorelDRAW, CorelDRAW, eu lembro de ir em lojas de imóveis, saca isso galera, eu pegava uma cadeira numa loja de imóveis, pedia para usar ela, eu tentava ficar o mais alto possível com uma câmera fotográfica, e fotografava os móveis de cima, porque daí eu levava isso para o Corel Photo Paint, eu acho que chamava, eu não lembro mais como é que chama isso gente, talvez exista ainda, mas acho difícil alguém utilizar, cara eu recortava aquilo lá tudo, e usava como planes assim texturizadinhos né, para poder no CorelDRAW fazer o layout daquilo, meu Deus, mas era um trampo do caramba, e tem muita gente que fazia com vetores já no Corel também, e até hoje eu vejo muita gente fazendo no CorelDRAW, no Photoshop, no Illustrator, enfim, várias dessas ferramentas 2D, vamos chamar assim, de vetor né, e eu lembro que na época, quando eu comecei a fazer essas plantas humanizadas em 3D, eu de fato ainda não tinha visto ninguém fazer com a qualidade que eu queria chegar, e nem tinha visto ninguém fazer em 3D, pelo menos aqui na minha região né, óbvio que provavelmente tinha gente fazendo por aí, mas aqui perto de Blumenau, em Santa Catarina, eu nunca tinha visto uma planta humanizada em 3D, isso aí foi lá tipo em 2004, e daí eu pensei, eu vou dar um jeito de fazer esse negócio em 3D, e daí eu fiz vários testes, e tem uma maneira que funcionou muito bem, e que a gente usa até hoje, para você ter ideia aqui na Oficina 3D, claro que a gente sempre vai aprimorando, tem coisas que a gente vai melhorando, mas a base do conceito daquela planta humanizada, é o que a gente faz até hoje, e eu vou te mostrar ela, nesse vídeo, como que a gente faz aqui na Oficina 3D, as nossas plantas humanizadas, vamos lá? Uou, 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 plantas humanizadas, olha só, compartilhei a tela aqui com vocês, e dá para ver uma planta humanizada, né? Esse aqui é um empreendimento que a gente fez realmente para um cliente de Florianópolis aqui em Santa Catarina, e eu vou te contar que basicamente a estrutura é a mesma que eu venho utilizando desde 2004, 2005, tá? Porém, é óbvio que o layout, os blocos que estão ali, a cama, as coisas todas, tapetes, enfim, todos os móveis que estão ali, a nossa biblioteca, ela vai se atualizando, né? Todo dia quase eu compro coisas novas, e a gente vai melhorando a qualidade dos nossos modelagens e tudo mais. Mas as paredes e tal, eu vou mostrar para vocês agora, é um vídeo bem rápido, mas porque tem bastante gente que me pergunta como é que coloca para não ficar tudo com sombra dentro, como é que você ilumina, como é que coloca a câmera na planta humanizada? Como é que faz isso? Ela vem em corte ou como é que funciona? Vamos lá, eu de verdade, lá naquela época, eu sabia muito menos ainda de 3D do que eu sei hoje, então eu tive que me virar com as ferramentas que eu tinha. Eu muito provavelmente não sabia nem usar o clipping da câmera, então eu teria que, de alguma maneira, fazer já a modelagem cortada desse ambiente, tá? Então é o que eu faço, eu já modelo, a gente aqui no escritório já modela todas as paredes e esquadrias, tudo cortado já e não utiliza nada de clipping nem nada desse tipo. Eu vou mostrar aqui uma planta humanizada nossa hoje, que é aquela mesma que a gente estava vendo ali, tá? O que que acontece? Vou botar ela em perspectiva, olha só, é uma nanica, uma planta baixa anã. Porque depois de vários testes eu percebi, gente, que fazendo as paredes na altura correta, ficava muita sombra dentro, tá? E mesmo que eu configurasse o V-Ray na época pra não ter muita sombra e tal, ele acabava ficando uma coisa meio lavada e sem vida. E pra chegar no nível que eu queria, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, que a gente tem contraste, a gente tem sombras da mesma maneira, mas a gente consegue ver muito bem as coisas, tem uma luz entrando e tudo mais, eu resolvi fazer dessa maneira, modelar as paredes com 40 cm de altura. Então basicamente uma planta humanizada, a gente está vendo aqui no modo clay, né? Eu vou botar no modo normal. O que que a gente tem é importar então todas as linhas das paredes, que quando a gente importar uma linha o que que vai acontecer? Ela vai vir assim como um retângulo, né? Claro, eu vou colocar agora um retângulo, mas vai vir como um polígono completo e tal, né? E o que a gente faz basicamente é colocar um layer lá no AutoCAD chamada, por exemplo, contorno, e a gente tem duplicado lá dentro do... deixa eu até clonar isso aqui ó, com cópia só, eu vou chamar aqui parede, miolo. Miolo parede. Bom, quando a gente traz esses polígonos lá de dentro da planta humanizada, daí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, né? Uma delas que a gente faz então é o miolo parede, eu vou converter para poli, e daí eu coloco ele lá a 35 cm de altura, e seleciono o nosso polígono aqui, e vou colocar ele para ser visível no render, vai ser retangular, tá? Então ele vai ter ali os 40 cm de altura dele, tá? E 2 cm de espessura, e depois eu vou subir ele os 20 cm a mais, e é o que a gente vai ter, então a gente vai acabar texturizando isso aqui, por exemplo, de preto, e o contorno a gente vai acabar, não a cor que nem eu estou fazendo aqui, né gente? Mas texturizando de branco, e daí isso aqui vai dar o efeito do nosso contorno branco na nossa parede preta, tá gente? Bem rapidinho explicando o que acontece, mas é basicamente isso. E daí a gente tem todos os móveis de marcenaria, porque em planta, né gente, não tem muito detalhe, são só mais retângulos mesmo, então o que a gente faz é só modelar eles assim, só que a gente sempre faz um chanfro em todos esses móveis, por quê? Porque quando a gente for ver em planta, cria-se uns highlights, tá vendo? Tem um highlight aqui, um highlight, highlight, olha aqui que legal esse highlight aqui, não sei se você vai conseguir ver aí, mas tem um highlight em tudo, então a gente costuma chanfrar tudo, até exageradamente para ter esse highlight, tá? E daí o que acontece? Os blocos tipo sofás e mesas, que são mais ou menos naquela altura de 43 cm, os assentos, 50, 60, eles acabam ficando praticamente na mesma escala, quando a gente tem uma mesa e tal, a gente já tem os nossos blocos de planta humanizada, a gente dá um scale para achatar eles, justamente para não gerar aquela sombra exagerada aqui, e cadeiras assim, quando estão sozinhos aqui, aqui a parte, enfim, aqui foi dado um scale, muito provavelmente se tivesse assim, por estar mais apertado o ambiente aqui, talvez estava gerando mais sombra e foi feito isso, mas quando tem mais espaço dá para deixar assim também, as plantas acabam deixando do mesmo jeito, olha só, puff, criado mudo com as luminárias, a gente tem nosso bloquinho aqui para simular como se fosse um chuveiro, aqui também a piazinha que vai, ela é bem menorzinha, está vendo gente? Bom, a gente tem uma biblioteca nossa de planta humanizada, enfim né, mas no fim é isso, e daí quando a gente está olhando de topo, é difícil né, a gente coloca um zoom aqui, beleza, ele está centralizado, mas uma hora tu pode renderizar aqui, depois tu quer fazer um regio e esse negócio se mexeu, então a gente usa realmente uma câmera tá, está aqui ó, câmera, e como é que a gente coloca uma câmera para ela ver, para não ver em perspectiva né, você seleciona a sua câmera, e ela tem uma opção aqui embaixo ó, em projeção, onde geralmente ela está em perspectiva, tá, você vai colocar ela em ortográfica, e daí soma em todas as distorções, e daí quando você digita C, vai ter a câmera, só que as vezes, talvez a sua câmera vai estar tipo, mais perto do objeto, daí eu vou mostrar isso aqui agora, por exemplo, essa câmera aqui, ela não precisa estar aqui em cima, ela pode estar aqui assim tá, porque se eu olhar como câmera, ela continua ainda vendo dessa mesma maneira, mesmo que a câmera esteja aqui bem pertinho tá, e como é que eu faço para ajustar, porque as vezes você vai colocar a sua câmera, e vai estar assim, ou vai estar assim, então é no zoom aqui tá, você vai ter que, no field of view aqui na verdade, que você vai ter que fazer tá, e não colocando a câmera para cima ou para baixo, porque isso ali não muda nada, a gente está vendo ela se mexer aqui ó, mas, é nesse field of view que a gente vai ajustando, e uma vez colocando mais ou menos no formato que você tem, deixa a câmera ali, e está tudo certo, e daí eu vou até fazer um previewzinho aqui do render, só para ver que é o mesmo render que a gente está falando tá, é esse cara aqui, que a gente está falando, e olha só gente, é, bom, a planta humanizada, as vezes as pessoas não gostam de trabalhar nela, porque ela acaba sendo uma coisa meio, as pessoas não valor, não é que as pessoas não valorizam, eu vou falar uma parada para vocês, o artista 3D não valoriza a planta humanizada, talvez porque não tenha tipo, como colocar uma câmera super especial, não tenha como colocar uma luz muito diferente né, porém, é, eu vou falar uma coisa para vocês, para o cliente de lançamentos imobiliários, a planta humanizada é uma das principais coisas tá, se você tiver lá um jogo de imagens para entregar para ele, você vai entregar fachada, mais 20 imagens de interiores e outros ambientes e a planta humanizada, eu já te digo, uma das principais coisas que você tem que realmente ter cuidado na entrega, é a planta humanizada e a fachada, porque de verdade são as duas maiores ferramentas que ele tem na hora de vender o empreendimento tá, então, sim, você precisa dar atenção a planta humanizada, aos espaços, ao layout, por favor, não coloque cama menor para caber no espaço, eu sei que o cliente às vezes pede isso, e você vai colocar a menor cama possível desde que ela exista né, não vai colocar uma cama de 60cm por 1,40m, vai botar um berço, porque daí vai ficar muito, vai ficar totalmente irreal né, e daí vai dar problema depois, mas você tem que colocar os objetos todos na sua escala real e também cuidar muito bem com esses detalhes, porque com certeza absoluta é a imagem que o cliente mais vai prestar atenção nos detalhes, ele vai ver se realmente as coisas estão na proporção, vai ver se tá sobrando, se vai ter espaço, se não vai, se o layout foi colocado certo ou não, então assim, dê atenção a isso, porque uma vez você conseguindo mostrar para o seu cliente que você consegue fazer uma boa planta humanizada, que é uma ótima ferramenta de vendas para ele, até às vezes ele vai não ser mais tão crica com as suas imagens internas, por exemplo, porque ele vai estar satisfeito com a planta humanizada e a fachada, outra hora a gente pode falar só de fachada, mas definitivamente são as duas imagens mais importantes para você entregar para o seu cliente, e sabendo disso, já fica a minha dica aqui, não esqueça de ter essas duas imagens no seu portfólio, eu conheço muito artista 3D que não tem planta humanizada no portfólio, na verdade eu conheço muito, muitos poucos, muito poucos artistas que tem uma planta humanizada no seu portfólio, e isso é um pecado porque você precisa ter, porque você precisa pelo menos ter no seu cardápio, você precisa ter pelo menos poder oferecer para o seu cliente, você precisa mostrar para ele que você é capaz de fazer uma planta humanizada, tá? E esse vídeo aqui foi só para mostrar aqui essa curiosidade de como é que a gente faz a planta humanizada aqui dentro do estúdio Oficina 3D. Se você gostou, deixa o seu joinha e eu quero saber de você, como é que você faz as suas plantas humanizadas? Você também faz em 3D ou você faz no Corel ou você faz no Photoshop? Se faz em 3D, você usa essa altura mais baixa ou você faz na altura total? Conta para mim, porque de verdade fui eu que criei esse método de fazer para mim, mas provavelmente várias outras pessoas talvez tiveram as mesmas ideias ou após testes chegaram no mesmo resultado, e eu quero conhecer essas outras pessoas que utilizam esse mesmo método que eu e o pessoal aqui do meu estúdio para saber se tem mais gente que faz como a gente. Valeu gente, até o próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado e dá-lhe render!